Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se você não é inscrito, já vamos começar assim né Se você não é inscrito, corre, já se inscreve aqui no canal, isso ajuda muito Inclusive já deixa o seu joinha aqui no canal, tá bom? Como vocês viram aqui no título do vídeo, é sobre monetização Isso, eu acho que esse é um dos nomes que tipo, faz os nossos olhinhos brilhar Quem trabalha com internet, com conteúdo, sabe o quanto é importante Eu falo que é muito importante fazermos tudo com muito amor e muito carinho Mas também temos que pagar os nossos boletos, não é verdade? Então gente, eu quero compartilhar com vocês Essa semana eu recebi o e-mail do Youtube falando que meu canal tinha sido liberado a monetização E eu fiquei o que? Super feliz E eu já tinha pesquisado, gente, vários vídeos no Youtube Tentando, né, tirar minhas dúvidas, tudo Só que não tem vídeos que falam assim, sabe, que realmente tire as suas dúvidas Que seja realmente algo que conte realmente o que é, sabe? As pessoas não contam passo a passo, não sei se é por medo Mas gente, eu acho que o mercado aí dá pra todo mundo Tem lugar pra todo mundo Então eu acho que é bom nós ajudarmos, né, os amigos e amigas E dividirmos aí, né, todas essas informações Prometo que esse vídeo vai ser um vídeo super rápido Apenas pra contar o que eu fiz, né, e como que foi Então vamos lá pra ser um vídeo realmente rápido Gente, eu recebi um e-mail então essa semana do Youtube Falando que o meu canal tinha sido liberado a monetização E o que que isso significa? É, a partir de agora os meus vídeos, eles vão poder ter os anúncios, né E aí, através dos anúncios é o que a gente ganha dinheiro, né Então aí, o que que eu tive que fazer? Primeiro, antes de tudo Lu, como que, por que que é liberado, quando que é liberada a monetização? A partir do seu canal, quando eles, a partir que o seu canal Eita, que já ficou confuso, né Quando o seu canal alcançar mil inscritos e quatrocenta e quatro mil horas de exibição em um ano E aí sim, se eu não me engano é isso, tá gente Mas eu acho que é isso mesmo Mas você consegue confirmar se é essa quantidade mesmo de horas No estúdio de criação do canal, tá? Mas eu acho que é isso mesmo Mil inscritos e quatro mil horas em um ano de exibição, tá? E aí, eu recebi então o e-mail falando que tinha sido liberado, né A monetização, porque eu já tinha passado de mil inscritos Mil inscritos já tinha passado Acho que eu tava esperando chegar nas quatro mil horas de exibição Então, quando chegou, eles mesmo avaliaram Porque tem, às vezes você já passou, né Já tá ok Só que às vezes o YouTube não te avisa Então é bom que você fique de olho lá no estúdio de criação Aí você coloca em monetização que vai aparecer Se ainda está liberado ou se você tem que analisar Porque tem casos que as pessoas já conseguiram os mil inscritos Já conseguiram as quatro mil horas de exibição E ainda não receberam esse e-mail Então fica aí ligadinho Se você ainda não recebeu, dá uma olhadinha lá no seu estúdio de criação E vê como que tá, tá bom? Mas então, o que eu fiz, gente? Eu tive que entrar em todos os meus vídeos E ativar a monetização Aí eu vou colocar aqui uma telinha pra passar Pra vocês verem na onde que é Mas você vai entrar, então, em edição do seu vídeo Como se você fosse editar o seu vídeo E aí você vai na parte de monetização E vai clicar na caixinha E você vai fazer isso exatamente em todos os seus vídeos Em todos mesmo Tipo, se você tem seu canal há cinco anos Você vai fazer em todos os seus vídeos Durante esses cinco anos que você postou Mas aí todos os seus vídeos vão estar monetizados Então, assim, qualquer vídeo que as pessoas clicarem Né, seu Vai aparecer os anúncios E é isso que... São esses anúncios que vai rentabilizar, então, os valores É em dólar, tá, gente? Mas, assim, não é assim Ai, monetizou Agora eu vou começar a ganhar dinheiro Não, não é assim, gente O YouTube, ele só libera A partir de 100 dólares Ou seja, lá no estúdio de criação Num Google Advents Você consegue acompanhar Quanto que vai estar, sabe? O seu dinheirinho Quando chegar Ou ultrapassar, né? No 100 mil 100 dólares Aí você vai poder sacar Esse dinheiro Aparece lá pra abrir a conta Ou colocar uma conta O meu ainda não tá liberado Ou seja, porque eu ainda não atingi Eu comecei a ser... Foi liberada essa semana, né, gente? Então eu tenho que esperar Pra alcançar Pra ver como que vai ser Quando chegar lá no 100 mil 100 mil, gente Eu tô com 100 mil na cabeça 100 dólares Aí eu vou ver se ele vai liberar Pra eu colocar a minha conta Ou pra abrir uma conta E colocar o ID Que é o seu do canal certinho Quando chegar nessa etapa Depois eu venho e falo com vocês certinho Como que foi Como que foi o meu primeiro, né? Pagamento do YouTube Eu conto tudo pra vocês Mas o que eu queria fixar Nesse vídeo Era justamente isso Quando você receber esse e-mail Do YouTube O que você precisa fazer Ó, gente Então eu estou aqui no meu canal Aqui você vai clicar, ó Pra vir em Estúdio Beta Tá um pouquinho lento Aqui vamos lá Aí aqui você vai vir, ó Colocar em outra versão Que fica mais fácil Pra vocês visualizarem Aí, ó Abriu essa, tá vendo? O que que vocês vão fazer, gente? Vocês vão vir aqui, ó Aqui um exemplo Nesse vídeo aqui, ó Vai vir e editar Isso é o que vocês vão fazer Em todos os seus vídeos, tá, gente? Ó, tá vendo? Aqui, ó Deixa eu focar Pera aí Pera aí Que não tá focando muito Mas, ó Aqui, ó Tem informações básicas Traduções E monetização Então você vai clicar aqui E tá vendo, ó Gerar receita com anúncios O meu já tá Porque eu já coloquei em todos Aí você vai ticar aqui E vai aparecer, ó Status de monetização Aí vai aparecer, ó Os anúncios Você vai clicar em todos, ó Esse já vem Você clica nesse daqui Se você quiser E salvar alterações Aí, ó Todas as alterações Foram salvas E nisso você vai fazer Em todos os vídeos Você vai vir aqui Voltar em vídeos Ó Aqui, ó Tá vendo, ó O meu, ó Aqui é a flechinha de, ó Tá vendo um símbolo do dinheirinho? Tá em todos, ó Porque todos os meus vídeos Já estão monetizados Então você vai fazer isso Que eu mostrei agora Em todos os seus vídeos Em todos, em todos Mesmo, gente Aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar Pra vocês Pera aí Ó, deixa eu mostrar Aqui pra vocês, ó Aqui do lado Você vai clicar Quando você entrar lá, né No canal Normal, na mesma parte Que vocês fizeram Pra vir aqui nos vídeos Monetizar Você vai clicar aqui No canal E aqui, ó Status e recursos Que aqui vai aparecer Essa telinha, ó Que fala tudo Que o seu canal Já tá liberado Aí aqui, ó Essa daqui tem monetização Ó, você pode utilizar Anúncios para gerar Receita em seus vídeos Aí o meu Tá vendo? Tá ativado? Então, exatamente aqui Se caso você não receber O anúncio do YouTube Você vem aqui Em canal Status e recursos E vê se aqui Vai estar ativado Se aqui estiver ativado Você clica aqui, ó Em veja As configurações De monetização Porque aí Vai ativar Mesmo se o YouTube Não te mandar o e-mail Você ativa Se aqui estiver Já verdinho Tá bom, gente? Mas é aqui, então, ó Tá bom? Qualquer dúvida Vocês deixem aqui No comentário Nos comentários Mandem lá no Instagram Também Que é Arroba Lupra do Cunha E eu tô aí Pra ajudar vocês também Como eu falei pra vocês É muito importante Que vocês Assistam os anúncios Até o final Cliquem se poderem Porque isso É o que Vai ajudar Bastante A pagar os boletos Futuramente Se vocês tiverem Alguma dúvida Ou se o seu caso Foi, de repente Um pouco diferente Do meu Comentem aqui embaixo Também Porque é uma curiosidade Todos os que eu vi Falavam, né Mais ou menos isso Só que de uma forma Tipo, muito confusa E é muito simples Na verdade, né Então eu queria Passar isso pra vocês Mas qualquer dúvida Comentem aqui embaixo Também Mas eu vou atualizando Vocês do Dos próximos capítulos Aí, tá bom? Um grande beijo Da Lu E fiquem com Deus, gente Lembrando que Se você ainda não Me segue lá No Instagram Corre lá Que é Arroba Lupra do Cunha Um beijo Tchau, tchau